O Roberto Carvalho mesmo fez elogios, né, a sua atuação, o seu desempenho em outros jogos também, o passe pro gol lá no jogo contra a América, o gol marcado aqui contra o Brasil, a chegada na frente, né, uma característica sua também, e o que falta pra você se explorar aqui no jogo? Primeiramente, boa tarde a todos, agradeço ao professor por eu ter me elogiado. Tenho procurado durante a semana, durante todo esse tempo, dar o meu melhor. Eu creio que foi por isso que eu fui contratado também, pelo meu trabalho, pelo meu empenho. Sei que não é por merecimento, mas sim, a graça de Deus. Então, tenho procurado ao meu melhor, trabalhar cada dia, cada semana, mostrar pra que eu vim. E o professor tem visto isso também, nós temos uma equipe muito qualificada, não é à toa que estamos no G4 de hoje, um bom tempo na liderança ficamos, depois que acabamos saindo, caindo pra segundo lugar, mas, respondendo você o que falta, é o tempo certo, eu creio que tem um tempo certo pra cada coisa, Deus tem um tempo certo pra cada coisa, e assim que for o tempo certo, eu creio que estarei titular, mas o professor sabe o momento certo também, então eu tô trabalhando, me dedicando, pra que na hora que esse momento chegar, eu possa aproveitar com o máximo de empenho. Então, a gente sabe que a sua posição não é meia, é um volante, mas é um volante que chega, eu me peço de segundo volante, e as coisas de um meio pra frente no Botafogo, elas têm demorado um pouco mais pra se encaixar, hora por confusão, hora por lesão, hora por troca de jogador. O sistema defensivo que vinha muito bem, passou a sofrer gols que antigamente não vinha sofrendo. E a gente pode botar a culpa nessa parada da Copa América, ou é algo que vocês vão precisar entender melhor pra corrigir? Uma pergunta muito difícil sua, porque se você for analisar a tabela, o Brasil de time também, que é o líder, acabou perdendo, o Londrina, que era o terceiro colocado, se não me engano, acabou perdendo, nós que éramos o vice colocado, acabamos perdendo. Então, você não pode colocar a culpa em algo que todos acabaram sofrendo, entendeu? Então, você tem que entrar ligado, independente se foi um mês, se foi dois meses, quanto foi, a gente trabalhou durante esse mês, nós sabíamos que ia ser muito difícil jogar com o Brasil de pelotas, nós sabíamos da situação que eles estavam, então eles viriam aqui, às vezes por uma bola. Nós sabíamos que ia ser difícil, o professor falou durante a semana, que a gente teria que fazer algo individual, porque eles viram retrancados. Foi o que aconteceu, porque você vê, eles vieram retrancados pelo tempo todo, mas as oportunidades, tiveram três chutes, se não me engano, no gol, e acabaram sendo felizes. Então, não creio que foi a parada pra Copa, mas sim, a gente entrar mais um pouco ligado, nós tivemos, como eu falei, muito qualificado, não foi à toa que estamos no G4, então você não pode tirar o mérito de uma equipe, que fez um excelente começo do campeonato, dos jogadores que estavam, o que está, eles têm muita qualidade, às vezes não é por um jogo que você vai jogar o jogador, entendeu? Mas sim, você tem que analisar o campeonato todo, até onde a gente chegou. Então, eu creio que a gente tem muita coisa ainda pra melhorar, muita coisa pra aprender, e eu creio que a gente vai sair vitoriado do jogo de sábado aqui. O Beritão, boa tarde, parabéns pela partida, pelo gol. A gente acompanhou um início de Série B, com o Botafogo bem avassalador, oscilando entre liderança, vice-liderança, como você bem lembrou. E aí, antes da parada da Copa América, der volta pro Figueirense, com o primeiro tempo um pouco abaixo do que normalmente o time tem o hábito de jogar. E aí aqui, na partida contra o Brasil de Pelotas, o primeiro tempo novamente abaixo do que o time tem o hábito de jogar já depois da parada. Na corretiva, o Caval foi questionado sobre uma possível perda de rendimento da equipe do começo do campeonato até essa rodada. Claro, entendendo que a nona rodada, que tem um campeonato inteiro pela frente ainda, 29 rodadas, mas ele entendeu que sim, ele entendeu que houve uma queda de rendimento, mas que teria que ser analisada, porque foi a primeira vez que a defesa tomou três gols em apenas um tempo, né? Então ele falou que era uma coisa que deveria ser analisada. Você acha que houve uma queda de rendimento do começo do campeonato pra essa nona rodada? Qual que é a sua visão? Se vocês conversaram entre vocês, ali no vestiário, também os jogadores, o que vocês entendem disso? Olha, foi como eu falei na pergunta anterior, que se você fosse analisar os líderes que estavam, acabou perdendo. Então, não é uma queda de rendimento. Mas eu creio que foi ali alguns segundos de desatenção, assim podemos dizer, que acabamos sofrendo três gols em três chutes. Você tá me entendendo? Então, não foi uma queda de rendimento. Se a gente vem aqui sábado e fazemos 4x0, creio que tudo que aconteceu esse sábado agora pode ser esquecido, entendeu? Então não é uma queda de rendimento. E às vezes a gente tá um pouco mais ligado no que tá acontecendo. Então, a gente procurar melhorar durante a semana, procurar dar o nosso melhor, tá atento. Porque os 15 primeiros minutos são muito importantes. Eu não sei qual foi o primeiro gol. Quanto tempo? 12 minutos. 12 minutos, entendeu? Então, os 15 minutos do primeiro tempo é muito importante você tá ligado, você tá atento em todos os lances. Pra que você... Depois é muito difícil no segundo tempo você reverter dois gols de diferença. Foi o que aconteceu, quase empatamos ainda no segundo tempo, mas é um pouco mais difícil de você conseguir um empate ou até mesmo uma virada. Entendeu? Então, é trabalhar durante a semana pra que esses erros não venham a acontecer. Acabou. Então, o senhor agora tem um carácter de passe, finalização, já mostrou isso pra gente. Caso o cavalo precise, também levou em consideração essa dificuldade que ele tem no meio campo. Você consegue levar um pouquinho mais à frente? Você tem essa facilidade também? Olha, na Firoviária trabalhei tanto de primeiro volante como de segundo, que acabou acontecendo também de uma entrada como primeiro e às vezes de segundo. Então, pra mim não tem importância nenhuma de ir um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Eu me sinto bem na minha posição, que é volante. Independente se é primeiro ou segundo, eu faço bem. Mas se o professor pedir precisar de ir mais à frente, como você falou, tem a característica de chegar à frente, tanto o marco quanto o Ida, eles chegam bem à frente também. São jogadores bem ofensivos que marcam o jogo. Então, a gente tem essa característica ali no meio de campo. E se o professor pedir, está aí na disposição. O Ivo, essa derrota pro Brasil, somada a pro Figueirense, você acha que já denota realmente uma fase do Botafogo no campeonato? Uma situação circunstancial, você acha que da competição, desse pé de ganhamento, você acha que o Botafogo entrou nesse ritmo? De modo geral, eu queria que você avaliasse se normalmente o Botafogo virou o fio. Sim, não. Não é uma fase, não. Isso pode acontecer em qualquer equipe. Se o Bragantino vinha e perdia três jogos seguidos, isso não é uma fase. Então, há uma circunstância, há uma situação que a gente passou que tinha que passar de duas derrotas seguidas. E não deixar acontecer a terceira derrota para que a gente não possa se acostumar com a derrota. E sim, sempre se acostumar com a vitória. Eu sempre aprendi isso, que a gente tem que buscar sempre querer a vitória, para que a gente não possa se acostumar com a derrota. Então, o que eu falei, é procurar melhorar, se dedicar para que não aconteça mais essa situação. Então, projetando o próximo jogo, vocês vão receber um Guarani guardadas as devidas proporções, não exatamente igual, mas com problemas também. O Brasil Pelota, os problemas de salários, menção de treinador, problemas internos, que o Guarani, que não consegue sair da zona do rebaixamento, o Brasil Pelota se motivou a jogar bem contra o Botafogo para dar um recado para a diretoria, estamos recebendo, estamos trabalhando com a universidade. E o Guarani talvez traga um recado para cá também, de se reerguer na competição. Dá para prever também bastante dificuldade contra um time nessa situação? Com certeza, porque se você for analisar, a gente pegou o Vila Nova. Lá embaixo também, acabamos perdendo. Pegamos um Brasil Pelotas, lá embaixo, acabamos perdendo. E agora, se você não entrar atento contra um time do Guarani, que está igual você falou, querendo melhorar, ganhar para que as coisas possam melhorar lá atrás, salário e outras coisas, etc., a gente pode acabar tropeçando de novo. A gente nunca tropeça em pedra grande, sempre em pedras pequenas, entendeu? Então você tem que entrar ligado. A gente, não só nós, Botafogo, mas eu creio que muitas equipes, quando pegam o time na zona de rebaixamento, acabam entrando um pouco mais desligados pela situação, pelo momento. E é onde acaba caindo, entendeu? Porque entra um pouco desligado, achando que vai ser fácil, é um time que, às vezes, pode mais complicar o campeonato.